E aí, eu voto, eu voto pra encabanas. Caralho, por que tu gosta de encabanas, cara? Não tem nada lá, velho. Mano, eu voto pra encabana. Ou no algo. Decide aí, eu voto pra encabana. Ah, o bigode, sabe quem é esse Hildeberto? O português, velho. Nossa, olha quanta gente. Aquele português é mó engraçadinho, mano. Mó fofinho ele. Nossa, gente pra cacete, Zé. Ah, mano, a gente já morreu, já, tá ligado? Ó, já tomou um tiro de 12 aqui na cara. Tô morrendo? Vocês estão comigo aqui? Tô morrendo. Não. Errei. Me ferrei aqui. Tô morrendo já. Derrubei o menor ali. Eu vou me esconder aqui. Tem cara em cima de mim. Cai aí, bigode, vou te salvar, bigode. Vai nada. Vou assim, menor. Tá conseguindo nem se salvar, mano. Toma! Meu Deus! Nossa, que cara cagão. Caralho, agora me tiram crédito. Tá tudo nada. Nossa, jota, mano. Deve, não sei nem o que eu tô fazendo, mano. Tem um cara vindo ali, mano. Ele olhou... Não, foi embora, foi embora. Pegou, 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 pegou. Voltou, voltou, voltou. Tem um chego ali na sua mana ali. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, calma. Ih, tô com granada. Jogou granada? Que safado, rapaz. Ai, cabou minha... Cadê ele? Cadê ele? Achei, achei. Achei. Legal. Vê que é bom. Não achei não, não achei não. Não é nós? Te avistou. Boa, jota. Meu Deus, caralho. Ui, que eu faço? E aí, gente. E nós? Tem gente aqui comigo. Matei. Matei, matei. Peraí, peraí. Vamos levantar aqui, ô. Me resistir pra quê, né? Tô te levantando, viado. Calma. Viado, não. Citaia, tá durando? Homossexual. Tem atadura? Tem porra nenhuma. Tem nem arma, mano. Tem bala de 2 aí, né, Gage? Ah, mas tem nada. Vamos lá no ar, hein, deu lá. Vamos lá no ar, hein, deu lá. Eu fugi dos caras já. Eles são dentro da casa que tá do lado da minha aqui. Eu tô sem bala. Eu tô com uma arma sem bala. Agora eu tô com 8 balas. Agora eu já passei. Tão aqui. Bala de RPG, tu tem, né, Gage? Ô, bigode. Ó o cara aqui, mano. Alguém tem bala de RPG? Não tem bala de nada, velho. Tem nem bala não. Eu não tenho. Ah, nunca tem. Olá, Ender. Transformou o cara aí em gelatina. Ih, Ender. Quer deixar nada aí pra mim, não? O que você quer? Tem outro tático aqui, ó. Tem tático aí? Nem vi. Não quero nem vi. Tem pump verde aqui em cima. Tá bom. Vou ganhar a partida com uma... Doze punheteira, um revolver. E uma sniper sem bala. Se você se lembra bem, a gente prospera na lama. Se você bem se lembra. Muito obrigado, cara. Ninguém tem escudinho? A situação não tá crítica. Achei. Atiraram em mim? Não. Escudinho aqui, ó. Pega aqui. Um pra cada aí não, muda. Cada um toma um. Tinha uma casa em verde. Tá ótimo. Eu tô sem bala. Tô com zero bala de fuzil. Eu tenho 30 aqui na humildade. Eu arrumei com o meu trabalho. O meu sorte de trabalhador. Eu tenho aqui, ó. 130. Olha isso, cara. Só um louco. Vocês estavam deixando um baú pra trás, né, Té? Deve ter uma porrada de baú aí, né? Deve, pô. Todo mundo pegou uma arma e foi brigar. Foi trocar tiro. E aí, tem caso aqui mesmo, nem entrou. Só a favor da base mundial, mano. Ah, não. Fiz ficar pra trás, né, Lain? Cara, ele é muito covarde, Lain? Me fez ficar pra trás de propósito. Vá aí, irmão. Por quê? Dropei várias, sabe? Tô com bala pra trás. Deixa o pedaço de armazil. Deixa os bagulho aqui dentro. Ué, eu não vou dropar como? Você quer que eu jogue ela pra frente? Vá, vá aí, Lain. Ó, mano. Tem kit magic aqui, kit magic. Eu tinha o dedo. Não, também é o bigode. Mano, enfia no teu rabo. Eita! O baú que eu achei, não tinha nada de bom, né? Olha a família amiga aí do YouTube aí. Eu falo com toda clareza. Jogador de Fortnite é todo maluco. Tem kit magic comigo aqui. que eu ia tomar o hangage? Não, tô com a atadura aqui. Que isso, cara? Qual a necessidade, Jogador? F***, foi eu não? Ah, não, tô lá ainda. Quero ver se você se assustava igual o Jogador. Se o Jogador lhe dá um pôr. Ele sai construindo. Achei, achei. Eu tenho um guardo. Toma aqui o escudinho aqui. Não sei se eu sou humilde pra te dar o escudinho, não sei. Toma. Não, pera aí, mano. Se eu depositar 400 pedras, eu vou rear, mano. Pera aí, então. Vamos ver isso. Lembrar paletes demais, não é muito. Mais o escudinho aqui, ó. Mais o escudinho aqui, ó. Esse Jogador capitalista, mano. 400 pedras, mano. Tá achando que eu sou a caracolândia? Leva o escudinho, leva o escudinho, cara. Ó o baú, mano. O baú miando aqui, viado. Tá que nem um gato. É isso que eu tento achar aqui, Zé. Lá fora, cadê o cachorro aqui, ó. Aqui, animais. Aqui embaixo. Ah, vocês aí são todos iniciados aí. Eu sei isso. Blender, você pode ceder bala para nós? Uhum. Tem não, mas tem uma aqui em cima, Jota. Tem uma aqui em cima também. Ah, de cima eu não ouvi, não. Tá miando aqui em cima, velho. Nossa, macho que máquina. Cadê? Tá miando aqui, mano. Não sei onde é. Não, acho que você tá doido. Tô não. Tem, tem, tem. Aqui, ó. Tem, tem. Tô falando. Achei. Olha lá, viu? Não lá ainda, irmão. Não lá ainda, irmão. Ele fala que tu tá doido para despistar. Não, olha, olha, olha a nuvem, velho. Olha, olha, olha a nuvem, velho. Não, meu Deus. Ei, cebados. Tô mesmo, não, não. Eu nem vi, mano. Não, tá perto. Ah, mas tem que usar o kit aqui. Ah, para. Nem queria usar o kit agora. Pra que usar kit, mano? Tá aqui do lado, mano. Não, vou chegar lá com 50. Provavelmente, 60. Não se jogue até a menininha, pô. Caraca, cara. Um tiro de... Um tiro de pão de azul e tudo morre. Ah, tá bom, instante avançada. Tá bom. Ah, mas é verdade. Não, mas... Segundo as estatísticas... Eita, pô. Vocês têm bastante tentador aí? Nenhuma. Tô com um 6 aqui agora, mano. 5, na verdade. Vai sobrar as ataduras minhas aqui, mano. Ah, já usei o kit, mano. Só se vive uma vez. Já tá dura aqui, Jota. Parece que você é desesperado. Só se vive uma vez. Nem parece que você joga Fortnite o tempo todo. Dei um tiro só pra avisar que o rei tá na casa. Eu não jogo não, jogo de vez em quando. Vocês sabem. Ah, é. Entra no videogame, Jota, está no Fortnite. Para todas as mulheres. Hã? É uma hora comigo? Acho que não vieram aqui não. Vieram. Ah, mas tem algum bagulho lá no teto. Diga o PS4J que tá no Fortnite. Ponto e verde. Pô, meu pulso tá doendo pra caralho, Jota. Falar um merda aqui, mas fica quieto. Não, mano. Não é esse cara, né? Olha a família do YouTube, Jota. Olha a família do YouTube. Olha a família amiga aí, gente. Quebrei meu pulo esquerdo, jogando bola, futebol, esporte, rastrava tanta mão. Família do YouTube. Gente, é repetitivo. Olha a família amiga aí, gente. Pera aqui, ó. Vai entrar em torno? Bigode, bigode. Bigode, glúten aqui, ó. O quê? O prego. O prego o quê? O mamar, pô. Mano, tem material, velho. Caralho, igual eu tô pensando bem aqui. Eu tô quebrando tudo aqui no caminho, velho. Ah, material pra quê, mano? Lembra quando o bigode era uma pessoa que... Conseguia... Mas tu construiu a noção da Barbie daqui a pouco. Tu gosta de fazer. Eu gosto mesmo. Então pronto. A gente parou de construir com o bigode, a gente só ganhou, né? A formação que eu trago aí. Construir com o bigode, né? Construir com o time, não. Construir com o bigode. Olha como é que esse cara é. O bigode ficava maluco. Fazia a gente pegar material pra caramba, pra criar base. Eu acho. Jota é um imundo, mano. De lá pra cá, sem criar, a gente ganhou mais de 200 já. Sabe o que é verdade? Jota. Jota, você tem que acabar, mano. Caralho, mano. Quando a gente caía em lugares que tinha muita coisa, tipo pedra ou madeira, a gente acabou uma hora. Só quebrando. Já passou a hora de se acabar, mano. Eu falo que tem outro lado. Quer dar uma marrolada aqui pra ver se vai sair alguém das torres? Com certeza vai sair. Marrolada, eu tenho um cara de cracudo por acaso. Ficar, mas ficar high ground é melhor, ó. Subindo uma montanha nessa aí. Vamos subir nessa aqui, ó. Ó o Jota aí, ó. Gastando dinheiro em roupinha. Ó, tiro. E, caralho, de onde? Aqui da frente. 46 aqui. Aqui, já vi. Já vi, já vi. Estão tretando já. Balada de RPG, balada de RPG. Não gasta, não. Tem balada de RPG lá, ô bigode. Deitei em um, irmão. Boa. Ih, vou deitar mais um, irmão. Vou morrer agora. Ah, pá pá pá, hein. Tem gente chegando aqui. Tem gente engraçadinha aqui. Ah, eles estavam tretando aí. Ó o canal aí, ó o canal aí. Ó o canal aí, ó o canal aí. Deitei em um. Deitei. Boa. Deixa o M4 aí pra mim. Aí, tem um RPG aí, ó. Tô com um K de bala, se vocês precisarem. Tô louco. Tô com mute, Fijote. Pô, mano, tem kit médico? Acho que vale a pena ele dar uma luteada ali. Não tem, não. Não, se tiver kit médico. Se não tiver... Deixa eu ver se tem. Aí vale a pena. Eita. Ah, vou lá, foi isso. Porra, rapaz. Olha a família aí, mano. Olha a família amiga aí, cara. Tem sniper? Aí, sniper. Vê se tem fogueira. Pega a fogueira, velho. Ah, mas eu já tenho sniper. Pô, tem um adianto aqui, ó. Tem um adianto aqui, velho. Onde eu tô? Deixa essa parada aí, rapaz. Tinha nada de merda? Não. Que isso? Aí trolou, hein? Ih, vou ficar pulando aqui. Eu tô com... Eu tô com fumadeira. Que isso? Que susto, cara. Tentador. Tentador, hein? Vem. Eu tô fumadeira e ful tijolo. Se vocês precisarem. Tem um jantar ali, ó. Vem com a gente aqui. Não, eu já tenho. Eu tô com 200. Cuidado aí, bigode. Cuidado aí, bigode. Fumadeira e ful tijolo. Tô avisando aí. Vem pra esses aí. Ó, tem C4 aqui, mano. Eu só quero bala, né? Não tem bala, mano. Leva, tá dura. Já tu tem? Eu tenho bala. Leva, tá dura. Pô, vou dar o jantar e vou meter o pé. Vem, ó, fica aí. Vem pegar a bala aqui, bigode. Vem, baby. Eu tô, tô indo. Foi. Tem ninguém nessas bases aí, não? Tem, não. Tem nada? Pô, 13 segundos aí, ó. Vambora, vambora, velho. Esse vem lento, esse vem lento. Deixa eu devagar. Esse dá pra acompanhar. Alguém tem bala média aí pra mim? O J tem mil. Eu tenho. Ó, lá, ó. Tô vendo aqui, ó. Debraram a outra lá. Debraram a outra lá. Debraram a outra lá. Cadê a Z, ó? Debraram a outra. Debraram a outra. Debraram a outra. Dropo negativo. Dropa em bala pequena aí pra mim? Sei que vocês têm, mas não estão usando. Dropei. Então, hein? Cadê tu? Nossa, tá longe pra caralho. Você não vai pegar aqui. Eu trago vocês. Aqui, ó. Eu tô aqui no caminho. Dropei. Tá de minigão? Não, peguei a... Até que poderia ser, né? Tu droppou também, bigode? Não. Você tá usando o quê? Ah, você é covarde, né? Não tá bom o droppou hoje. Você tá usando? Tô usando... Tô usando o... É... SMG roxo, pô. Ah, sai daí, pô. Tô com minha pistolinha dourada aqui. Ué, SMG roxo é canto bonito. Tá doido? 35 balas no peito. Nossa, quase que eu acertei o viadinho lá, mano. Tá com beleza. Porra, mas deixei rifle de caça azul agora. Eu não sei se eu... Tô não tretando aí. Não sei se você vai mais receder. Ali em cima, eu acho. O que é que você droppou? Rifle de caça azul. Sei lá. Ah, vamos chegar na miota e comer pelas beiradas. Aqui na frente, eles. Tá bom. Nossa, tem muita gente ali. Pega o Jota. Pô, o Jota não quer emprestar nada, não, mano. O Jota é... Viado. Pega aqui, pega aqui, bigode. Deitei um, deitei um. Pega aqui, bigode. Pega aqui, bigode. Pega aí, bigode. Pega aí, bebê. Eliminado. Boa, bigode. Eliminou. Tem um cara aqui na minha mira, Jota. Deixa eu deitar ele. Larguei a bala aí no chão. Deitei mais um, deitei mais um. Deitei mais um. Que homem só. Quatro penalizado. Vambora. Ali, ali. Mais um deitado. Não buga não, Jogo. Estou ali? Estou aqui. Mais um deitado. Boa, boa. Em cima, em cima da montanha. Eliminado, eliminado, eliminado. Aqui, aqui. Ali, Sandu. Matei. Morreu. Tem sniper aqui. Em cima da montanha, em cima da montanha. Aonde? Tem sniper? Epa. Vou pegar aí, vou pegar aí. Vou pegar a pincadeira aqui. Leva o kit médico. Tô levando o escudinho. Eu levo, 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 levo o kit médico. Não dá pra precisar de bala, bigode? Tem sniper aqui, ó. Não, já peguei já. Cadê a sniper? Cadê a sniper? Cadê a sniper? Cadê a sniper? Acabei de soltar aqui, em cima aqui. Onde eu tô? Lá com o J em cima. Calma em V. Botão 4. São os lá de cima, provavelmente. Olha ali. Aonde? Aqui, atrasa a pedra aqui, ó, 219. Beleza, vamos dar tiro. Tem que tomar cuidado com os de cima agora. Eu tenho que encontrar isso aqui, Zé. Nossa, isso aqui eu preciso te proteger, né? Tem um caído lá em cima, tô vendo. Aqui, aqui. Esse aqui. Eita, tomei. Ah, atrás de mim. Opa, batei um. Ó, tô vendo, cara. Viu da mãe, um morçal. Highlander! Aí. Tem dois aqui. Ah, não, deixa eu deixar o Jota. Malocar o Highlander, malocar o Highlander. Malocar o Highlander. Ah, tá bagulando. Deitei. Boa. Você ia escapar? Ele finalizou lá, ainda? Que vacilo. Aham. Ele vai morrer de bazuca. Sai daí, sai daí. Sai de perto dele. Vai morrer de bazuca. Puta, vacilo. Que vacilo. Boa. A base é ali, os caras estão... Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Vamos, sai lá. Ah, vai, vai. Atira lá, pô. Dá pressão lá. Tá bom, meu bem. Senão ele vai continuar construindo. Boa. Morreu, agora ele morreu. Aí tem como resistir. Boa. Vem mutando aqui, vem mutando aqui. Isso, eliminado. Morreu, morreu. Acho que eu vou estar em cima, em cima da montanha. Tá em cima da montanha, eu vou atrás dele. Não, tá não, tá aqui. Não, atrás. 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 Atrás onde? 13. No, no, no. Marca B, no. Tá bom. Tá ali? É, é, tá lá, em cima da casa, em cima da casa. Tem uma base aqui, ó. Tá aí, Jota, tá aí. Tô vendo. Mas cadê esse cara, rapaz? Tá lá dentro, tá lá dentro. Aqui, achei. Desceu, desceu. Foi lá embaixo. Ali, 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 ali. Aqui, ali, ali. Boa, gente. O que se eliminou? Vamos jogar um dinheiro em pauta aí? Ah, não. Vou dormir. Vou dormir. Chega de dinheiro. Chega de putaria. Não vou mandar nem um abraço pra galera. Não, bigode? A galera tava com saudade, pô. Poxa, abraço. Voltei. Abraço, rapaziada. Também vou me adiantar seis horas. Tinha que ganhar uma. Ganhar uma, vitória da saideira. Amo muito vocês. É isso aí. Espero que o Jota não me panele mais. É nóis. Aí. Bigode tá onde? Bigode tá aí. Gente, beijo na boca. Mais uma, mais uma, mais uma, uma, uma. Você na fé também. Ô, bigode. Saiu? Saiu? Não, tô aqui. Mas eu tinha parado de gravar mesmo, velho. E agora? Tá bom. Manda teu recado aí, pô. Tá bom, velho na primeira. Manda teu recado aí, pô. Ah, aí galera. Segue lá, mano. Bigode OKC no Twitter. É nóis. Vamo lá. Chegar em três mil seguidores. Eu não recomendo não, velho. Cajaco Jota. Tá vendo? Fala muita merda, né? É isso aí, galera. Tamo junto. Vou voltar a jogar, prometo. Eu vou voltar. Voltarei.